Essas imagens foram feitas no último sábado durante a operação focada na captura de animais silvestres. Os 10 policiais envolvidos nesse trabalho atuaram em diferentes pontos da grande ilha, como a área Itaquibacanga, Centro, Coroadinho e o Maiobão. Essa operação foi motivada diante da quantidade numerosa de informações repassadas ao Batalhão de Polícia Ambiental, denunciando pessoas que mantinham presos esses animais. No total, foram 52 pássaros recuperados de 11 diferentes espécies, além de 40 gaiolas apreendidas. Purió, com sabiá, com chechel, com bigode, com alguns pássaros que têm maior receptividade na comercialização. De janeiro até agora já foram 325 animais silvestres recuperados pelo Batalhão Ambiental. Grande parte deles são pássaros, criados em residências. A quantidade de apreensões em 2013 é 3 vezes maior que o total de capturas feitas no mesmo período no ano passado. Contamos com a colaboração da sociedade, no modo geral, visto que ao abordarmos pessoas que estão transitando com alguns pássaros em gaiolas, só licitamos a entrega daquele animal, visto que está incidindo em uma tipicidade criminal. Tchau.